Música 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 Já queria agradecer ao Papai do Céu Por esse momento oportuno Um ano de muita dificuldade Mas o paraíso do Tultito poderia deixar de honrar Essa entidade maravilhosa Que se chama Deessa Em nome do seu presidente Jorge Castaneda Jorge, meu muito obrigado por tudo Meu muito obrigado, presidente Queria agradecer também O conselho soberano dessa entidade Em nome do Tia Liso Em nome do Capitão Guimarães Em nome do São Luís Paraíso do Tultito E o Tultito E o Tultito Tinha brincando bateria Alô meu Tultito E o Tultito O interior do perigo, o Sebastião do Foralha Nas paredes me deixaram, que me agravou o mar Eu me adoro, eu cheguei lá O deserto de areia, o Sebastião do Pagueiro Sem o futuro que é passado Primeira raça e só de nós, o campo foi cantado Na palha do casais, é o futuro do mar Estou aqui no Cone向o do Norte Em estudando, como foi cantado Mais de arborina, de alcançamento Ombro competentes, nós temos jogadores É o futuro que é passado Em um dos estados de areia Eu me adoro, eu cheguei lá Eu me adoro, eu que thanou Tomei lá, meu Senna primeira É o futuro que é passado É o futuro que é passado Música Música Música